A DJ Leão Original é o brabo da putaria Foi no baile de rua onde tudo começou Poki Poki na sereca, depois fui dando um poupô Poki Poki na sereca, depois fui dando um poupô Poki 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 na sereca, depois fui dando um poupô Poki 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 Pok Pô boca melhor, falei mina tu se acha Aí que cê se engana melhor é boca do caixa Que nem várias nós encaixam, nem várias nós encaixam Pengando malote, sacando lá bem no caixa Pengando malote, sacando lá bem no caixa Aí que cê se engana melhor é boca do caixa Que nem várias nós encaixam, nem várias nós encaixam Pengando malote, sacando lá bem no caixa Pengando malote, sacando lá bem no caixa Aí que cê se engana melhor é boca do caixa Que nem várias nós encaixam, nem várias nós encaixam Aí que cê se engana melhor é boca do caixa Que nem várias nós encaixam, nem várias nós encaixam Põe na minha treta que eu dei a buceta, bandido sagaz, eu ia me penetrar Tinha balinha, tirou minha calcinha, já fazia um tempo que eu quero te dar Fiquei molhada, ele tá gagalhada, apertou o meu peito e foi me chupar Onde esse cara aprendeu desse jeito? Lá fazer direito essa puta gozada Se você for escuro, mas você julgou que a nossa amizade vai crescer Não se preocupa que eu não fui maluca, me dá um pouco a nem razão Comente a caixa que eu tô sentindo, eu não vou dar um bocão que eu já quero sentar Põe na minha treta que eu dei a buceta, bandido sagaz, eu ia me penetrar Tinha balinha, tirou minha calcinha, já fazia um tempo que eu quero te dar Fiquei molhada, ele tá gagalhada, apertou o meu peito e foi me chupar Onde esse cara aprendeu desse jeito? Lá fazer direito essa puta gozada Se você for escuro, mas você julgou que a nossa amizade vai me envelhecer Não se preocupa que eu não fui maluca, me dá um pouco nem razão Comente a caixa que eu tô sapeca, não, não vou dar um bocão que eu já quero sentar Fiquei molhada, eu não vou dar um bocão que eu já quero sentar Enquanto o parede eu te deixo de perna aberta Toma a breca, toma a breca, toma a breca Enquanto o parede eu te deixo de perna aberta Toma, 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 toma a breca Duma 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 D Amém.